E aí meus amigos jogadores, trago o teste para vocês do Sudash, espero que vocês gostem, curtam, compartilhem que ajuda bastante o canal, fortalece o canal aí com like, lembrando vocês, fixa nos comentários, telegram do canal, conta clode do canal, desde já, muito obrigado a todos e bora para mais um teste. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL